Todos do PMDB, o relator desembargador Abel Gomes argumentou que o alvará de soltura determinado em votação entre os deputados da LERJ não passou pelo tribunal. Os outros quatro desembargadores acompanharam o voto do relator na sessão desta tarde de terça-feira. A pauta da sessão seria o afastamento dos deputados de suas funções da LERJ, mas o relator Abel Gomes pediu questão de ordem e argumentou que o alvará de soltura determinado em votação entre os deputados não passou pelo tribunal. A decisão dos parlamentares foi encaminhada diretamente pela Assembleia para a prisão de Benfica na zona norte do Rio sem passar pelo TRF e os deputados foram soltos. O desembargador Paulo Espírito Santo concordou com o relator e disse que a libertação dos deputados pareceu resgate de faroeste. Eles foram resgatados sem nenhuma ordem judicial, disse. As pessoas precisam acreditar no judiciário. E como vão acreditar vendo isso? O Ministério Público está fazendo esforço para recuperar o país à sua normalidade, tentando acabar com a corrupção. A decisão foi estarrecedora. A LERJ escreveu uma página negra em sua história, completou o desembargador. O desembargador relatou, havia argumentado, que só pode expedir o alvará de soltura quem determina a prisão. O ato de revogação da prisão só poderia ser expedido por órgão competente, o judiciário, que portanto somos nós. Por óbvio, por óbvio, só expede alvará de soltura quem expede alvará de prisão, disse. O desembargador ainda sustentou que a ação foi completa violação à Constituição. Até este momento não recebi nenhum ofício da LERJ, sequer citando o resultado da votação para que o TRF pudesse adotar as providências, disse. Também votaram a favor da nova prisão os desembargadores Messode Azulay e Simone Scherer. Pisciane, Albertazzi e Paulo Mello foram presos na última quinta-feira, 16, durante a operação Cadeia Velha, etapa da Lava Jato, sob coordenação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Um dia depois eles foram soltos por uma votação na LERJ. Os deputados são acusados de receber propina para favorecer empresas dos setores de construção e concessionárias de transportes públicos no Rio, em troca de decisões favoráveis no Legislativo Fluminense. O Estado que vive uma grave crise fiscal teria deixado de receber 183 milhões em decorrência de benefícios fiscais em favor de empresas envolvidas no esquema de corrupção. Existem desde os anos 90, segundo o Ministério Público Federal. O que é que nós chegamos à conclusão? A decisão é realmente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da LERJ. Os próprios desembargadores estão falando isso aqui na decisão. Mas a Assembleia Legislativa do Rio teria que ter comunicado ao TRF que não concordava com a prisão dos três deputados, inclusive de seu presidente, Jorge Piciani, e que o TRF, seguindo a orientação de votação no plenário da LERJ, expedisse o alvará de soltura dos deputados. A Assembleia Legislativa do Rio não fez isso. A Assembleia do Rio mandou a decisão direto para o presídio aonde eles estavam, para que o presídio soltasse automaticamente os três deputados, passando assim por cima do TRF, passando assim por cima dos desembargadores, passando assim por cima da justiça. Essa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é uma Assembleia desmoralizada de deputados corruptos, de deputados que livram a pele de outros três deputados que estão envolvidos no maior esquema de corrupção da história do Rio de Janeiro. A prerrogativa é, sim, dos deputados. Mas eles, a Assembleia, a LERJ, teria que ter mandado a decisão do plenário para o TRF. Porque só o TRF poderia expedir o mandato de soltura dos três deputados. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro rasgou a Constituição brasileira. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro passou por cima do Judiciário. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro fez o Judiciário do Rio de palhaço. Levou o Judiciário do Rio na palhaçada. Agora, os desembargadores resolveram revogar o mandato de soltura e expediram o novo pedido de prisão para os três deputados. mais do que correto o TRF do Rio de Janeiro. Mais do que correto. Lugar de bandido, lugar de ladrão é na cadeia. E a Assembleia Legislativa do Rio jamais poderia ter feito isso. Jamais poderia ter tomado essa decisão. O plenário decide. O plenário é soberano. Mas a decisão teria que ter sido comunicada à Justiça. Teria que ter sido comunicada à Justiça. Teria que ter sido comunicada ao TRF para os desembargadores decidirem e expedirem o mandato de soltura. Não mandar direto para o presídio e automaticamente soltar os três deputados sem que a Justiça tomasse nem conhecimento. Que país esculhambado é esse? Me desculpe a palavra. Que país sem moral é esse? É o Brasil que tudo pode. Aonde ladrão pode tudo. Aonde ladrão faz tudo. Aonde bandido pode tudo. Porque essa Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está cheia de deputados corruptos. Está cheia de deputados ladrões. Está cheia de deputados bandidos que ainda querem passar por cima da Justiça. isso é indecente, isso é imoral, isso é ilegal. Ainda bem que o TRF do Rio de Janeiro conseguiu e revogou essa decisão da Assembleia Legislativa. porque isso é muito imoral, isso é muito imoral. Isso é muito imoral. Quem é que está aí na linha, o banco, quem é? Vamos lá com o nosso companheiro, o nosso repórter. Jonas Melo, boa tarde. Boa tarde a você, João Paulo. Boa tarde ao Santiago da equipe. João Paulo Botelho, ligado com você na Maldinha do Rádio. Abraçar Moes, Laiola de Mello. Vião de votos, ligado com você em Campos Salles. Ao lado do seu vião escudeiro, Zé Fazinha. Abraçar também o Igor Laiola de Mello, aí no Fala Zona Assunção. E o César Luiz, aí no Ronda 620, também ligado com você. Olha, João Paulo, o Estado do Ceará resiste 2.918 vagas de emprego formal no mês de outubro. O Ceará está crescendo aí, com certeza, em geração de emprego e renda formal, carteira assinada. Só no mês de outubro nós tivemos aí mais 2.918 vagas preenchidas e garantindo aí o pão de cada dia do trabalhador cearense. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregadores e Empregados, o Caged, divulgado ontem, segunda-feira, pelo Ministério do Trabalho. O Ceará aparece aí como um dos nove estados e um dos estados mais geradores de emprego, dos empregos do Brasil. O saldo positivo foi aí, como eu disse a você, numa condição de 2.918 empregados, ocasionado aí pela admissão de 31.613 trabalhadores e o desligamento de 28.695. O resultado é 0,25%, superior ao mês anterior e o com o melhor do país. Portanto, o estado do Ceará continua gerando emprego e oportunidade para quem realmente quer produzir. Para você ter ideia, o analista do mercado do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT, o Mardoni Costa, ele avalia aqui no programa João Paulo Bonteiro como o estado está despontando para oportunidades. O comportamento de 2.918 empregos gerados no mês de outubro repartiu o comportamento da indústria de transformação que gerou 1.539 empregos. O setor que fez no comércio gerou 721 empregos. O setor de serviços, 4177, a construção civil, 132 empregos, de menor caravança. O que mostra que, apesar de o trato atual, e mesmo que essa exploração do emprego do estado, parece estar situando em um dos mais diversos que estivem de cidade agora. Portanto, o Mardoni está satisfeito aí e também divulgando a questão do IDT como um instituto importante para o desenvolvimento e oportunidades de trabalho do estado do Ceará. João Paulo, para cumprimentar a sua matéria, após a liberação pela Sérvia Legislativa do Rio de Janeiro, a Justiça ordenou aí, como você falou, nova prisão aos três malas, deputados Pisciani, o Melo e o Albertacci. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região expediu uma nova ordem de prisão e afastamento do cargo e a devolução de tudo o que foi roubado pela Justiça Federal. Mas quem tem os detalhes do complemento da sua matéria é o repórter Luciano Barroso, direto de Brasília. Uma nova ordem de prisão e afastamento do cargo foi expedida hoje pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região para os deputados estaduais Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi. O voto do relator, desembargador Abel Gomes, foi seguido por unanimidade pelos desembargadores em sessão extraordinária. O relator considerou que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Lerge, extrapolou suas atribuições constitucionais ao ordenar a liberação ou libertação dos três parlamentares após a votação na última sexta-feira sem sequer comunicar a decisão ao Tribunal. O importante é que o Sérgio Cabral, que também está na cadeia, foi governador do Rio e quebrou o Estado juntamente com a sua quadrilha, botou aí o Pisciani como presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, e aí você vê essa corrupção que está levando todo o dinheiro do funcionamento do povo do Rio de Janeiro. Para você ter ideia, João Paulo, o décimo de setembro de 2016 ainda tem gente que não recebeu. A Polícia Militar do Rio de Janeiro está sem condição de trabalho porque falta tudo. O coronador pesado também está sendo investigado aí na operação cadeia velha que poderá resultar também uma cadeia para ele e o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro também está sendo investigado. Portanto, a corrupção no Rio de Janeiro está generalizada. Essa é a informação. João Paulo Paulo concluiu o nosso trabalho. Nós vamos destacar aqui que a campanha Ceará Sem Drogas, daqui a pouco o Santiago vai falar, vai acontecer numa sexta-feira a partir das 9h30 da manhã da tarde, mas daqui a pouco o Santiago aí no programa João Paulo Monteiro. Encerra a nossa participação. Abraçar aqui o Fernando Maia que tem um programa de rádio aí na Assunção e está a aniversaria de hoje e, portanto, aqui os nossos parabéns com a sua permissão da equipe João Paulo Monteiro, nosso companheiro de imprensa, Fernando Maia, que muda de idade e está ouvindo você nesse exato momento. Abraça também o nosso amigo Tassi Santos, gente muito boa, torcedor alvinegro aí do Farias Brito, o Moraes Filho na Maraponga que também tem um programa Liberdade de Expressão, o nosso amigo Márcio Lima, nosso companheiro de imprensa do dia-a-dia da Assembleia e abraçar também o nosso amigo, gente boa, Chico Carlos do Candel, Guanyaruda, ligado com você, além do Marinho e Acaiane, assessores diretos aqui do deputado Granja que todos os dias estão ligados com você e ontem pequeno no Piraguá. Abraçar também aqui o Sarito Gomes, lá no Corro do Ceará e o Fernandão também na terceira etapa do Corro do Ceará que é militar e também presidente da Associação de Bairro, ligado com você na maior audiência do rádio. Eu fico por aqui, você segue ligado na Associação com 10 quilômetros de potência rasgando o Ceará de ponta a ponta com o João Paulo Bonteiro na Maldinsa do Rádio. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro, o nosso repórter, Jonas Mendes.